Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vim, gente, mostrar pra vocês Alguns presentes que eu ganhei Dos meus familiares aqui de casa Não foram presentes que eu recebi ainda, né? Mas que seja de fãs, né? Ganhar de fãs, mas não Foram... São poucas coisinhas, mas eu decidi Mostrar pra vocês A maioria O que tem aqui é mais assim de... De cozinhar Eu ganhei Essa camisa de uma irmã da igreja Se dá pra vocês verem A caixinha da CEA Foi Essa camisa aqui Muito da bonita que eu gostei Essa daqui Eu não sei se é da CEA Exatamente, mas porque aqui Na notinha aqui Tem um E Não sei se é a esplanada Mas O que importa é que eu ganhei, né? E vamos aqui As outras coisas Esse presente foi de uma irmã da igreja Que eu ganhei E esse presente foi minha tia que me deu Ele é um conjunto de medidores que tava querendo muito Da Delta Util Eu vou abrir aqui pra vocês verem São... Vem... Esse é de xícara Eu tava querendo muito esse... Esses negócios Tá, gente? E aqui vem a medição E vem... 60 ml É... Uma xícara e meia 220 ml Então... Tem esse que eu ganhei dela também E foi um conjuntinho Esses são de colher Vou abrir aqui pra vocês Esses são de colheres Aí tem... Uma colher e meia de chá E vem de soco Então, gente Eu tava querendo muito Como eu já disse Esses medidores Ganhei da minha tia Medidor de colher e medidor de xícara E o próximo que eu ganhei Foi da minha mãe Eu ganhei esse negócio de... De untar a forma com manteiga Porque antigamente eu untava com o dedo Aí minha mãe Não, vou... Vou comprar um pra você Nisso Ela comprou um desse na Avon E nisso Ela não encontrava nas lojas aqui No centro da cidade Ela não encontrava Não, vou comprar pela Avon Comprou pela Avon Nisso Quando ela foi... Foi no centro Ela comprou Nisso ela tinha esquecido Que tinha pedido na Avon Aí demorou a chegar Aí chegou um Um que eu uso Eu não sei onde eu botei E esse, gente Tá sem o plástico Mas ele tá novo Ele tá novo Tá novinho Só tá fora do plástico Mas tá guardado E ela comprou também Esse... Essa peneiria pequena Que às vezes Quando eu... Assim, gente Eu cozinho muito E assim Aqui É... Quando eu tenho algum limão Pra espremer Aí pra não usar aquele grande Porque aqui em casa tem grande Pra não usar aquele grande Aí ela comprou esse pequenininho pra mim Ainda tá novo Tá? Esse pequenininho aqui Então, gente Ele é muito bom Tá? Pra quando tem alguma coisa Limão pra espremer Aqui e tal E outras coisas É muito bom Então, gente Foram esses presentes Que eu ganhei Tá? Não foram muitas coisas Como vocês puderam ver Mas vocês perceberam Que eu tenho muita coisa Assim, né? Ah, Felipe Você cozinha Gente, eu cozinho muito Eu faço bolo Eu faço um monte de coisa O ruim é porque Não dá pra gravar pra vocês Mas quando eu tiver um tripé Né? Tiver uma câmera boa Eu gravarei pra vocês Então, se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe Tá? Se inscreve no canal Um big beijo E até o próximo vídeo